Mulher de blusa azul de frente para a câmera. Ao fundo, plantas e vegetações visíveis por vidro transparente com porção de céu azul. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará lançou a assistente virtual Berta. Animação em tela de celular com mulher virtual de olhos verdes e pele morena. Tela trocada para menu com números, onde se disca 913346-800. Diversas animações em tela de celular no aplicativo WhatsApp, simulando o diálogo entre interlocutor e atendente virtual Berta. Tela de celular, onde se mostra um menu com diversas opções, enumerados de 1 a 10. Mulher de blusa azul de frente para a câmera. Rápida troca de cena para um novo fundo com vegetação verde e vigas de madeira em paralelo, através de janelas com vidro transparente. com vegetação verde e virtual Berta. Animação com logo em tela. TR é Pará.